De 29 de maio a 1º de junho a cidade de Uberlândia recebe o festival Timbre Cultural que reúne bandas independentes de todo o país. E o Manhã Total veio conferir os bastidores do primeiro dia. O Timbre, na verdade, ele é um festival independente, filho do João Bolada. A gente tem essa herança e quer trazer para Uberlândia uma outra opção cultural para as pessoas. Então a gente traz as bandas independentes de várias regiões do país. Então veio o Felipe Cordeiro, veio o Nação Zumbi, que tem um histórico na música, de um manifesto, de um outro circuito que é o que a gente quer criar aqui em Uberlândia há muito tempo um novo eixo de cultura. Então o festival foi isso, uma galera todo mundo junto, todo mundo cantando muito, todo mundo curtindo. O festival, uma nova proposta de música e espero que ano que vem seja maior, como esse já foi maior que o ano passado e que a gente continue construindo e que vai nascendo vários novos filhotinhos, como foi esse da João Bolada. Uma das bandas que está presente no Festival Timbre está aqui comigo, Vespas Mandarinas. Há seis anos a banda já está bombando em São Paulo. Estiveram agora recentemente no Lula Paluza. Chuck, me conta como é que foi essa experiência. O Lula Paluza foi super importante. O lance da divulgação toda do festival que ele faz trouxe muita visibilidade espontânea para a gente. Por causa do Lula Paluza a gente também foi tocar num palco itinerante no dia seguinte. A gente falaram bastante da gente por causa do festival. E foi o primeiro grande evento do qual a gente participou. Responsabilidade, a primeira banda, a banda que abriu o festival. Bom demais. Pessoal, me fala aqui também desses seis anos de banda que vocês têm aí já. É uma luta constante fazer música de repente no país, né? Cara, a gente acredita nisso e não é desde os seis anos não. Acho que desde os 13 anos acho que eu quero fazer isso. Então, assim, é uma luta que a gente faz com gosto, né? A gente gosta de música, a gente gosta dessa interação, das pessoas que a gente vai encontrando nesse caminho. Que faz a gente querer continuar fazendo, né? Bom demais. Um festival como esse, qual que você acha que é a grande importância, né? Pra gente estar reunindo tantas bandas independentes, continuar a música independente no país? Olha, os festivais têm uma coisa em comum, que é, tem várias bandas. Então, tem público de todas essas bandas. Eu acho que o mais positivo de um festival é, primeiro, você tocar pra pessoas que não vieram exatamente pra te ver. Você vai pegar essas pessoas de surpresa. Faz com que as pessoas que vieram pra te ver vejam outras bandas também. E é legal o ambiente de hotel, as bandas se encontram, trocam ideias, essas coisas. Fala sobre fazer rock no Brasil, como é que tá esse cenário? Não é tão fácil, mas a gente gosta, a gente persiste. E, meu, é o que a gente sabe fazer, é o que a gente mais gosta de fazer. Então, a gente faz como o Tadeu falou, com gosto. É uma parada que é natural pra gente. E a gente tenta aproveitar ao máximo quando a gente tá lá em cima sempre. Só fechar aqui, então. Deixa eu falar com você, me fala, o que a gente pode esperar do show de hoje? Ah, esperem o melhor da gente aí. Vamos se entregar ao máximo aí. E é isso aí. É isso aí, o evento do Andarinas, manhã total, no Festival Timbre. Entre os artistas, Nação Zumbi, Emicida e Tiago Iorque se apresentam no festival, que ampliou sua proposta, permitindo apresentações em praça pública gratuitamente. E também feiras culturais como essa, com artesanato temático e também performances teatrais. E dentre as atrações do festival, o duo Munhoz, Prata da Casa, também se apresenta. Mais uma banda se apresenta no Timbre, na verdade, a grande aposta desse festival. A banda Munhoz tá aqui, é uma dupla, na verdade, irmãos, Prata da Casa. Samuel, como é que é? De Uberlândia tocar no festival como esse? Ah, é bom demais, é uma oportunidade boa demais. Tocar no mês de Idunação Zumbi, né? Um evento grande demais aqui. E o som de vocês é um som mais pesado, né? É, um blues, né? Um blues rock, assim, né? A gente faz uma mistura do blues com punk, assim. Acaba que mistura os dois, né? O leve com o pesado, assim. Não chega a ser um negócio. Tão pesadão também, não? É, mais ou menos, assim. Mas é interessante festivais como esse também, que unem públicos de vários gostos, né? Sim, junta tudo, né? Junta todos os públicos aí da cidade. Essa é a intenção também, né? Que vem todo mundo e vira uma tradição, né? O festival. Sim. E se você perdeu esta edição, fique atento para as próximas. Patrícia.